Música Oi gente, tudo bem com vocês? Graças a Paz Olá, tudo bem Estamos aqui novamente gravando nossos vídeos, vamos voltar novamente Aconteceu algumas coisas aí, uns percursos da vida e minha mãe faleceu Então, agora é bola pra frente, que Deus possa iluminar nossos caminhos E fiquem conosco aí, amados, se você gostou, compartilha com seus amigos na igreja Curte, dá like aí, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Deixe seu comentário abaixo com sugestões para próximos vídeos, para alguma música que vocês gostarem E é isso aí, Deus abençoe Música Tem liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Mude as coisas de lugar O Senhor O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Mude as coisas de lugar Música Nesse momento você possa ser a casa do Senhor O Senhor possa poder morar na tua vida Amém? Glória a Deus 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 Glória a Deus